Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho épico de GTA V Onde eu vou ensinar vocês a colocarem a roupa do policial Lembrando que é uma coisa que está dando muito errado Se você tiver algum traje, você tira totalmente o traje Coloca uma roupa totalmente aleatória, beleza? Então vamos lá, GTA Online Serviços criados pela Rockstar E vamos aqui em modo adversário E você vai vir nessa metatilidade 2, certo? Então vamos esperar carregar aqui Beleza galera, carregando você vai simplesmente chamar um amigo Chamou esse amigo, você vai dar continuidade aqui E você vai colocar você como justiça, tá galera? Então vamos lá, você vai ter que ser colocado como justiça Pra você poder ficar com a roupa do policial E beleza, nós estamos aí com a roupa do policial Agora você já pode simplesmente dar continuidade aqui E dar um pronto pra jogar E seu amigo também Outra coisa que eu vou pedir pra vocês Deixem sua localização em última localização E não no apartamento Porque às vezes pode ter sido isso que bugou pra mim E demorou bastante pra eu fazer isso aqui, tá galera? Não foi rapidinho não, demorou uma cota Então, depois que você entrou aqui na metatilidade de circo 2 Você vai vir aqui, ó Esse boneco se movimentou Você vem aqui e aperta Start, certo? Vamos lá aqui em GTA Online Você vai vir aqui e encontrar uma nova sessão Essa etapa também pode demorar um pouco Então você não se aqueixe, não se aveste Fique de boa que o bagulho vai rodar Beleza Uma vez que subiu as nuvens ali Você vai vir aqui e vai chamar um serviço no celular Certo galera? Aí você vem aqui, vai em serviços rápidos Vai em captura, certo? Espera carregar a captura E aí, simplesmente como vocês estão vendo ali Procurando o serviço Isso aqui pode demorar muito Pode demorar de 2 minutos 5 minutos 10 minutos Ou até meia hora Dependendo do que você for fazer Se caso ela estiver demorando muito Eu vou sentar em uma captura pra 30 pessoas E não estiver achando Você saca o celular de novo Cancela aquela E puxa outra, tá galera? Até que isso aí consiga Como vocês viram aí Eu já estou aqui na captura, certo? Dei uma acelerada e um corte maroto no vídeo Pra que vocês pudessem acompanhar E agora dei respawn como policial Então o glitch tá chuchecho, certo? Então vamos lá Agora uma vez que eu consigo me mexer aqui Simplesmente eu venho aqui Seleciono o inventário Troco de óculos Vão em acessório Troco aqui um óculos Coloco qualquer um dos óculos Aparta a bola, bola, bola Normal Saca do celular novamente E vai lá E finaliza o serviço, certo? Então beleza Finalizando o serviço aqui Você vai jogar Ser jogado para as nuvens Entendeu? E outra coisa Comigo aconteceu Deu ser jogado para as nuvens E tecnicamente Ser jogado para o modo offline O tempo expirou ali Então eu tive um problema Vou mostrar pra vocês aí A conexão com a sessão Devido a uma falha da rede Foi perdida Então o que aconteceu? Eu já fiquei desesperado Chateado Mas não Quando simplesmente o meu GTA carregou Que vocês estão vendo Que eu carreguei o Franklin Que eu fui novamente Pro GTA Online Quando simplesmente A mágica aconteceu E aí eu acabei nascendo Com a roupa da polícia Agora simples galera É só você chamar aqui um carro seu Se locomover até a loja De roupas E fazer aquele sistema De travar o acessório Então não se desespere Eu vou dar aqui uma aceleradinha no vídeo Vou chegar na porta da loja E já volto com vocês E é nóis Bom galera Como vocês viram aqui Depois de todo o trabalho Todo o esforço A roupa da polícia Está aqui Com cap Agora é hora de vir aqui Certo? Você vem aqui Traje salvos Vamos salvar primeiro Para evitar qualquer tipo de problema Clica aqui em traje salvos Aí você aperta quadrado Para editar Certo? Vamos aqui editar Você vem aqui no vazio Coloca lá No meu caso Eu vou colocar Polícia Que é o que eu estou escrevendo P-U-L-I-C-C-D-R-E-L-A Certo? Polícia Polícia Completo Completo Aí você vem aqui E dá aquela bela R2 para concluir Certo? Polícia É completo Então já está salvo aqui Então é muito foda Certo galera? Aqui ó Polícia com máscara Polícia completo E aqui eu tenho outro Traje de polícia Então era basicamente isso Você tem que dar uma sorte Certo? De cair aí Com a roupa Não está dando todo o momento Mas vai tentando Que você consegue Isso mesmo Mas vai tentando Que você consegue Então como vocês viram ali Eu dei muita sorte Além de tudo Eu ainda acabei caindo Galera Eu acabei caindo Direto para o GTA Offline Mas mesmo assim Acho que a Rockstar Falou Mano Porra Tanto que esse cara Está fazendo esse negócio Eu vou liberar ali Para ele Então nós estamos aqui Com esse traje De polícia É muito maroto Então é isso Se você gostou Deixe aquele like favorito Para ajudar na avaliação Na divulgação Não era inscrito do canal Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais Mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa Aborder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Também queria falar para você Caso você quiser Simplesmente É Você pode vir aqui Trocar o óculos Tá galera Caso você quiser Simplesmente É Assinar aí Temos aí as extensões Para Mozilla Firefox E também para Google Chrome Aí galera Caso vocês quiserem Dá aquela bela Aquele bela Cliquezinho Deixe aí no seu navegador Para que você possa A hora que você quiser Que eu postar o vídeo O vídeo sair diretamente Para você Porque você sabe Que a box de YouTube É totalmente bugada Então é muito foda Às vezes o vídeo sai E você não consegue acompanhar Pelo simples fato De que é muito bugada Então vamos colocar Aqui esta lente policial Aqui Acerta o óculos de polícia Então respeita a polícia Caralho Então é isso galera Valeu Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E fui